Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, eu quero que você se exploda Lembrando que quem não sabe o que é que isso significa, significa que eu quero que você se exploda no poder de Deus, amém? Se não é ninguém xingando ninguém aqui, ok? Ok, aleluia, essa semana eu vi uma matéria que me deixou indignada E quando eu ouvi, quando eu li essa matéria, se levantou tanta raiva dentro de mim Porque a Bíblia fala lá em 1 Timóteo no capítulo 4 que nos últimos dias Muitos apostatariam da fé, ou se afastariam da fé, por darem ouvidos a ensinos de demônios Sabe queridos, nós estamos nos últimos dias E talvez, não sei se você entende Mas às vezes nós estamos vivendo como se as coisas fossem lindas e maravilhosas E como se não houvesse maldade nenhuma Mas na realidade a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno Existe uma influência das trevas nesses últimos dias A palavra de Deus diz em Isaías que as trevas cobrirão a terra E a escuridão os povos Mas sobre aqueles que creem, brilhará a glória do Senhor Então as trevas só não vão alcançar E só não virão sobre aqueles que estiverem firmes Diga firmes Na palavra de Deus Amém? Porque Deus nos deu dois meios de instrução Aqui na terra Um é a sua palavra E o outro é o seu Espírito que habita dentro de nós Amém? Então se nós estivermos firmes na palavra de Deus E se estivermos firmes seguindo a direção do Espírito Nós não vamos ser enganados E se não vamos ser enganados É porque nós estamos firmados na verdade E não seremos confundidos nem abalados As trevas podem vir sobre todos Mas sobre nós Brilha a glória do Senhor Essa matéria falava E dois dias depois a Jay me mandou a mesma matéria E eu disse, eu já vi esta porcaria Essa matéria fala Sobre uma nova moda Que está se levantando dentro das igrejas Começou na Austrália Esse movimento começou na Austrália Foi para os Estados Unidos E chegou no Brasil E esse movimento é um movimento onde pessoas que vivem a prática naturista Ou que praticam o nudismo Que se converteram Acreditam que não existe nada demais você fazer essa prática também dentro da igreja É a coisa mais parva, mais absurda E você até ri Porque é tão ridícula essa ideia Mas deixa eu te dizer uma coisa Queridos, nada começa As coisas mais absurdas um dia Se elas não forem Vamos dizer assim Rebatidas Se tornarão aceitáveis Há anos atrás Há muitos anos atrás Você ouvi que uma menina Ou uma moça Não era mais virgem Era um escândalo Se eu chegasse aqui há uns anos atrás E dissesse isso Talvez você tivesse a mesma reação que você teve agora Que é isso Mas hoje Mas hoje Vergonha Para o mundo Vergonha É a moça ainda ser virgem A moça ou o rapaz Então Cuidado Porque aquilo que nós não rejeitamos Uma hora Nós aceitamos Porque se nós não tivermos Uma posição E eu vou colocar É uma redundância De nos posicionar sobre algo Ou ficar numa posição parcial Para não querer ofender ninguém Você vai ser Corrompido Pelo engano Pelo engano 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 Não começa como engano 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 Começa com uma ideia Aqui Outra ali Outra ali Que se você não Protege A sua mente O seu coração Com a verdade Uma hora Ela será aceitável Para você Essa história Da ideologia de gênero É assim Rejeitamos O mundo rejeitou Mas depois De pessoas Influentes Começarem a falar Sobre aquilo E dizer que aquilo Era careta Era não sei o que Que as pessoas Têm liberdade Para escolherem As pessoas Começaram a ser Convencidas E hoje Está a porcaria Que está Os nossos filhos As nossas crianças Sendo bombardeadas Mesmo contra A nossa vontade Porque elas estão Num ambiente Onde nós Não estamos lá Eu já vi Vídeos Eu já vi Coisas na internet De arrepiar O cabelo De qualquer pessoa Então O ponto Que eu quero Reforçar É que Se você Não tiver O seu coração Aberto E tiver Dentro de você O compromisso De colocar Essa palavra Dentro de você Você não vai ter O critério certo Para saber O que é certo E errado Porque o que é Verdade Hoje em dia O que é Verdade Hoje a Verdade Se tornou Relativista Depende de Só que Só que não é isso Ou de um conceito Que muda O tempo inteiro Que uma hora Uma coisa Que é feia É feia Mas daqui a pouco É bonita Ou de uma palavra Que independente Dos tempos E das estações Ela é Aquilo que ela diz Independente De governo Independente De ideologia Independente De qualquer coisa Nós temos Nós temos Uns versículos Dentro do meu coração E um deles Você não precisa abrir Se você quiser anotar Anote Mas um deles É provérbios 19 e 21 Provérbios 19 e 21 Diz assim Muitos propósitos Há No coração Do homem Mas O desígnio Do senhor Permanecerá Quando a palavra De Deus Diz que muitos Propósitos Há no coração Do homem Propósitos Fala sobre Pensamentos Ideias Desejos Então tem Muitas coisas Dentro do nosso coração Mas a segunda parte Do versículo Diz Mas é O propósito Do senhor O desígnio Do senhor Que prevalecerá Ou seja Em outras palavras O que é que O autor Dos provérbios Está dizendo Que não adianta Você ficar firmado Em cima do que você quer Se o que você quer Não está firmado Em cima do que está No coração de Deus Para você Nós somos Uma geração Que está em busca Do que eu desejo Do que eu quero Do que satisfaz O meu eu E aquilo que é A sua satisfação Nem sempre está Alinhado com o Desígnio de Deus Para a sua vida Vou dar um exemplo Imagine Eu vou falar Dentro de um Parâmetro cristão Ok? Então imagine Que você É chamado Para ser Um missionário Numa tribo Lá Onde o vento Faz a curva Na África Mas pelo fato De você não ter O conhecimento Do propósito De Deus Para a sua vida Você ouve A palavra Sobre prosperidade E você Encasquetou Na sua cabeça E vai começar A crer E declarar Para você ter Uma mansão De oito suítes E ter duas Ferraris Na sua garagem E você E você Dá toda A sua força E a sua vida Para declarar Para confessar Para se voltar Para aquilo E eu vou te dizer Isso é um desejo Do seu coração Mas isso não é O propósito Ou o desígnio Do Senhor Para a sua vida Por quê? Porque o desígnio De Deus É que você seja Um missionário E ser um missionário Não é passar Não é ser miserável Mas talvez A prosperidade De Deus Para a missão Que ele te confiou Seja você ter Um jumento Zero quilômetro Uma casa Com um gerador Onde a eletricidade Não cai E você Ser próspero No desígnio De Deus Para a sua vida O problema É que ao invés De a gente Buscar em primeiro lugar E entender Qual é a vontade De Deus Para a nossa vida Nós estamos Guiando a nossa vida Espiritual Baseando ela Nos nossos desejos Desígnios Concupiscências E vaidades Está aqui Ou já foi para casa Nós estamos Gastando a nossa força E é por isso Que nós não estamos Prevalecendo Porque aonde a bênção De Deus Está Você não tem Que colocar Força Querido Porque a Bíblia Diz Que a bênção Que vem de Deus Não acrescenta Dores E nós estamos E nós estamos Sofrendo E padecendo E sendo frustrados Por quê? Porque provavelmente A força da nossa vida Está em ser O que eu quero Ter o que eu desejo E fazer o que me apraz Só que no dia que você nasceu de novo O seu eu não existe mais Quando eu falo sobre o seu eu Eu estou falando sobre a sua vontade própria Espiritualmente falando Você tem um eu Que é o seu espírito Mas eu estou falando sobre Ego Vontade própria O seu desejo A partir do momento Que você nasceu de novo Isso não existe mais Ou melhor, existe Existe Mas a Bíblia é clara No que você tem que fazer com ele A Bíblia é clara No que você tem que fazer com ele E o que é Nós vemos No último domingo Que eu ministrei Eu falei sobre A questão de doutrinas Doutrinas que estavam se levantando Nos últimos dias Para trazer engano Dentro da igreja E sabe Meu marido começou a falar Sobre a questão do evangelho Inclusivista E aparentemente Isso tem uma aparência De piedade Só que quando uma coisa Só apresenta uma face Mas não apresenta outra Isso é tendencioso E demoníaco Uma vez Conversando com o pastor Bud Meu pai espiritual Ele falou Ele disse Ele ia aconselhar Um casal Que estava passando Por problemas No matrimônio E ele Pediu Para falar Com os cônjuges Separados Primeiro ia ouvir A esposa E depois ia ouvir O marido E Ele disse Eu quero que você Fique aqui comigo Porque eu quero Que você aprenda Eu quero que você Veja Entrou primeiro Era uma mulher E a mulher Começou a falar Do marido E o fato dela Quando ela começou A falar do marido Rapaz Eu fiquei com tanta raiva Daquele homem Sem nem conhecer Eu já queria Sentenciar ele A morte E o pastor Bud Ouviu E pediu Quando ela terminou Ela saiu E o pastor Bud Percebeu Como era que eu estava Eu estava em tempo De realmente Despachar ele E ele olhou Para mim Bem tranquilo E disse assim Filha Ei Uma verdade Ela sempre vai ter Dois lados Não tome uma decisão Enquanto não ouve O outro lado E aí Quando ele entrou Na sala No gabinete E ele começou a falar Aí agora me deu vontade De pegar ela Ou seja Moral da história Os dois estavam errados E os dois estavam certos O que faltava Era Que eles encontrassem O meio termo Onde eles podiam Se encaixar Porque Até para que haja fusão Tem que haver Abertura do seu próprio eu Porque enquanto Enquanto eu Eu não posso ser Nós Ou nós não podemos Ser nós Isso fala Sobre Casamento Fala sobre Família E fala sobre Igreja Ou qualquer outro Relacionamento Na face da terra Por que é Que existe Tanta contenda Às vezes No nosso meio Quando eu falo No nosso meio Eu estou falando De uma forma geral Porque o meu eu Está muito em evidência É o meu direito É o que eu quero Quando na realidade A Bíblia diz Para nós servirmos Uns aos outros E quando você Assume essa posição De servir o seu irmão O seu egoísmo Cai por terra Porque não tem como Você servir alguém Como Deus quer Sem abrir mão Da sua vontade Você está aqui? Você tomou café hoje? Ok Eu vou mexer um pouquinho Porque a Bíblia Está cheia De exemplos Onde tudo aquilo Que Deus fala É para que nós Coloquemos o nosso eu No lugar dele A Bíblia fala Falando sobre João Batista Ele diz Convém Que eu diminua E que ele cresça Não tem como Cristo ser visto em nós Enquanto nós estivermos vivos Dentro da nossa própria vontade Paulo diz Agora já não sou eu quem vive Mas é Cristo que vive em mim E esse viver Que agora eu tenho Tenho pela fé No Filho de Deus Ou seja Ah, então você quer Agora que eu abra mão De tudo Do que eu penso Do que eu sou Se o seu pensar E o que você está sendo É um pensar egoísta Você deve abrir mão Disso Porque Deus não chamou você Para viver só para você mesmo A Bíblia diz Que aquele que se isola Busca os seus próprios Interesses Uma pessoa que só vê A vontade dela Ou que não quer Se relacionar com ninguém Ela é egoísta Ela tem ela Em alta consideração Seja para o positivo Ou seja para o negativo Porque ou ela assume Uma posição de superioridade Ou de inferioridade Vocês estão entendendo? Ah, eu sou demais Para me misturar com eles Ou eu não mereço Eu sou assim Eu sou assado Eu sou indigno Então eu não posso estar com eles Isso é egoísmo Porque a palavra de Deus Diz que o ferro Com o ferro se afia Não existe crescimento Sem haver comunhão Não existe, queridos Crescimento como indivíduos Sem haver mistura E quando eu falo sobre mistura Nós estamos no meio Recebendo dos dons Que uns e os outros Têm para nos dar E repartir conosco Assim como eu também Tenho dons para repartir com você Você também tem dons Para repartir comigo E essa questão De às vezes a gente levantar muito O que eu sou É falta de um entendimento De que agora você precisa entender Qual é a tua identidade Se eu chegasse aqui Para ministrar Vamos colocar assim Se eu chegasse aqui Para ministrar Calçado com os sapatos Do meu marido Você ia olhar para mim E ia dizer Tem alguma coisa errada E mais errado ainda Era se ele chegasse aqui Para ministrar Calçado com os meus sapatos Ele nem conseguiria andar Com os meus Primeiro Porque eu tenho um pé pequenininho Nem caberia Vem cá Vem, vem, vem cá Vem cá, vem cá Bora Tira Senta aqui Vamos lá Presta atenção Num beton do meu sapato Não, senão você me dá dois Estas eram as meias rotas Que estavam na cima da cabeça Só a ponta, amor Vai, tira o outro Bom, é só a pontinha O que um homem faz por amor Mô, cuidado É lá, tô grande Presta atenção numa coisa Foco, foco Mô Presta atenção numa coisa Fica estranho Fica estranho, não fica? Olha o quanto sobra E isso é porque meu pé nem chega lá na frente Mas eu até andaria É desconfortável Se fosse pra eu correr Agora Agora Corre Vem pra cá Senta Presta atenção aqui um pouquinho Deixa eu te dizer uma coisa É estranho Não encaixa Eu posso querer usar E ninguém me impediria Quando eu decidi Ninguém me impede Ele também poderia Encasquetar Meu amigo E dizer Eu vou com seu sapato hoje Não poderia Ele poderia Ele poderia simplesmente Chegar E ter uma ideia De dizer assim Eu acho que o seu Fica melhor em mim Graças a Deus Que não é o caso Mas Ele poderia Simplesmente O que é que eu quero dizer com isso? Isso tem Uma verdade espiritual Porque muitas vezes Por falta de entender Quem nós somos Em Cristo Nós estamos tentando calçar uns sapatos que não pertencem a nós Mas porque nós queremos Porque queremos Nós assimilamos coisas Que não tem nada a ver com o propósito de Deus pra nossa vida E nós não entendemos Por que é que nós estamos lentos Por que é que nós estamos pesados Por que é que as nossas orações não são Entre aspas Respondida Porque Você pode ter a ideia que você quiser O pensamento que você quiser E ninguém vai te impedir Mas É o designio do Senhor Que prevalece Só vai prevalecer Se tiver alinhado com a vontade de Deus, querido Não adianta você querer forçar Porque não encaixa Não serve E nós precisamos buscar em Deus O que é a vontade de Deus pra nossa vida Ao invés de nós ficarmos insistindo Entramos no Evangelho E entrar no Evangelho significa Você agora tem um Senhor Entrar no Evangelho significa Abrir mão da sua vida E abraçar agora a vida de Deus em você Mas se o Evangelho É morte pra uma vida E ressurgimento Pra outra Por que é que nós estamos querendo Continuar vivos Dentro de uma roupa Que já morreu Você está querendo calçar um sapato Que só te atrasa Por que? Porque embora caiba Porque o sapato dele Cabe no meu pé Mas não encaixa Não encaixa E eu vou te dizer Serviria Se fosse pra eu chegar daqui e ali Mas queridos Pra uma jornada Não serve Pra um momento Serve Mas pra uma caminhada Não E nós estamos usando Coisas Que seriam Que foram apenas Paliativos Do nosso eu No velho homem Pra viver a nossa vida A nossa caminhada A nossa jornada em Cristo Sabe por que tantas pessoas Às vezes caem Você viu Quando Augusto Se levantou Pra correr Com isso aqui O tempo inteiro Não tem estabilidade Não tem firmeza Por que? Porque talvez Seus pés Não estejam firmados Num lugar sólido Porque talvez Você esteja colocando Sobre você mesmo Um equipamento Que não te ajuda A correr E isso Talvez você diga Que vai Se prejudicar Prejudica só a mim Não Aí é onde você se engana Porque se compromete Você Compromete O propósito De Deus Pra sua vida Compromete Todas as pessoas Que dependem Do propósito Que Deus te deu Porque se eu não sou O que Deus me chamou Pra ser Imagina Que Deus me chamou Pra ser Algo Que vai matar Sua sede E eu não quero Matar sua sede Porque eu não vejo Graça nenhuma Em matar sua sede Eu quero Ser algo Que vai Te enfeitar Você Vai morrer Sedento Mas todo bonito E nós queremos Enfatizar a força Naquilo Que é aparente Naquilo que é Os nossos próprios desejos Eu lembro de uma passagem Aonde Davi Se levantou Pra lutar contra Golias Vocês lembram dessa passagem? Ele ouviu Fica aí Ele ouviu O insulto Do gigante Só que a gente Não tem A medida A altura De Davi Na Bíblia Mas historicamente Eles falam Que Davi Não era um homem grande O contrário De Saul Que diz Que ele se destacava No meio Da multidão Pelo seu porte Pela sua altura E sabe Queridos A armadura Era algo Feito Sob medida Não podia Ser apertado Demais Que pudesse Impedir Os movimentos Nem podia Ser folgado Demais Pra não Deixar sobra Pra que Alguma ponta De lança Ou de espada Pudesse Chegar Naquele lugar Então Era feito Sob medida Só que Quando Davi Se propõe A enfrentar Golias Saul Imediatamente Diz Você não pode Ir do jeito Que você está Toma Minha armadura E veste Ela E a palavra De Deus Diz Que quando Davi Vestiu a armadura De Saul Ele nem conseguia Andar Porque imagina Um homem Pequeno Com uma armadura Grande Podia ser A armadura Do rei Mas a armadura Do rei Não serve Para nós Sabe o que É que serve Pra mim E pra você Davi disse Olha Eu não sei Andar com isso Não Isso não foi Feito pra mim Eu vou Com o que Me é familiar Eu sei Mexer Com a funda Eu sei Mexer Com o estilinho Como é que chama Aqui Eu sei Mexer Com a fisga Eu não sei Lutar Eu não sou Guerreiro Mas eu sei De uma coisa Com as armas De pastor Eu consegui Matar um leão Eu consegui Matar o urso E consegui Matar esse Circuncíncio Filisteu também As vezes Nós estamos Querendo O que o outro Tem Quando o que o outro Tem Não nos é familiar E eu vou Te dizer O que nele Brilha Você dele Se você pegar Só porque você Acha bem Em você Apaga E nós Precisamos Criar Queridos E entender Qual é a identidade Que Deus nos deu Deus não chamou Você para ser Igual a mim Deus não chamou Você para ser Igual ao pastor Augusto Deus não chamou Você para ser Igual ao ministro Mais forte Mais poderoso Dessa terra Mas Deus chamou Você para ser Igual a Jesus Porque em Cristo Nós percebemos Todas as facetas De Deus Porque Jesus Deixa eu colocar assim Ele era multifacetado Então ele se enquadra Em qualquer Perspectiva De destino E de propósito Que nós podemos ter Jesus era profeta Jesus era apóstolo Jesus era mestre Jesus foi evangelista Jesus foi pastor Jesus foi tudo aquilo Que Deus queria que ele fosse E a Bíblia diz Que aquela graça Que estava nele Agora foi dada a nós Ou seja Nós somos Em parte Um pouco De tudo aquilo Que Jesus foi Para continuar Sermos a expressão Dele aqui Nessa terra Agora por mais Que eu pudesse Andar com isso aqui Eu não poderia Correr a minha carreira Com isso aqui Porque isso não tem Meu número Isso nem tem Minha cara Isso foi preparado Para alguém E vai caber Certo nela Então Que tal a gente trocar Eu ia pedir para você Correr mais um pouquinho Muito obrigada Obrigada No chão Obrigada Pronto Agora você pode sentar Pode calçar o sapato Fico confortável Estou no meu lugar Estou do jeito que eu gosto Que me dá movimento Talvez algumas mulheres Olhem para mim E digam assim Deus me livre Que eu não consigo me equilibrar Nisso aí não E talvez querido Se você tiver Mesmo como mulher Debaixo de um salto Ou sob um salto Ou sobre um salto Você também nem saiba correr Porque também Não importa Se uma mulher Ou você que é mulher Se identifica com coisas Que estão na outra mulher Da mesma forma Pode ser que para você Não encaixe E hoje nós vemos Que a geração De hoje em dia Está destituída De uma coisa chamada Identidade 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 É o que faz você ser único Identidade É o que faz você Ser diferente E ser atrativo Pelas suas diferenças Teve uma época Vou colocar Vou colocar assim Hoje Cristiano Ronaldo Se falar em Cristiano Ronaldo Aqui para os portugueses É E para o mundo Ele conquistou um lugar No mundo De destaque Mas Sabe por que Cristiano Ronaldo É o Cristiano Ronaldo? Porque só tem ele Agora já imaginou Se tivesse Pelo menos Mil réplicas De Cristiano Ronaldo Ou se todos os jogadores Fossem exatamente iguais A Cristiano Ronaldo Você acha que ele teria destaque? Não Era simplesmente mais um E a regra vale Para qualquer coisa Às vezes Aquilo que nós pensamos Que nos desfavorece Porque somos diferentes É exatamente isso Que é a diferença Que vai atrair alguém Que vai abençoar alguém O igual Não tem graça E às vezes Nós vemos na televisão Uma imagem Daquilo que o mundo Acha que é o padrão E nós nos corremos E desesperamos Toda a nossa força E todo o nosso gás Para nos tornarmos Aquilo que um padrão Mundano estabelece Como o certo Como o bonito Como o que é perfeito O que é atraente A gente vê pela moda Quem é que consegue Com raras exceções Entrar nas roupas Que esses estilistas Indemoniados Criam Homens queridos Que nem são homens Nem gostam de mulher Eu acredito que eles Fazem essas roupas Para massacrar As mulheres mesmo Porque quem é Que é padrão 36 Com raras exceções No geral Eu nem queria ser padrão Um pouco menos Mas 36 também não Só que as mulheres Estão oprimidas hoje Porque olham Para aqueles padrões Na televisão E elas olham Para si E elas não conseguem Se ver naquela imagem Coisas Que o mundo determina Como certo E nós estamos Correndo atrás Daquilo Como uma verdade Quando Deus Tem a imagem Perfeita sobre você A identidade Perfeita sobre você O jeito Que ele te chamou Para ser O jeito Que ele te chamou Para viver O que ele te chamou Para você fazer Que é o que vai fazer Toda a diferença Pensa não apenas Na sua vida Mas na vida De outras pessoas Não queira ser igual A outro Queira ser igual A Jesus Procure qual é A identidade Que Deus te deu Deixa eu te dar Um exemplo Quando eu me converti E comecei a ter Consciência do ministério Eu era uma pessoa Extremamente tímida Eu já disse isso aqui Na realidade Além de ser tímida Eu tinha algo Que era fobia De pessoas Eu tinha medo De gente E quando eu me converti Deus começou a falar Comigo sobre ministério Sobre chamada Eu lembro de um dia Que o Senhor Me deu um sonho E nesse sonho Eu estava ministrando Para muitas pessoas E aí eu acordei E eu sabia Que aquele sonho Era de Deus Eu sabia Que aquilo não era Fruto da minha ideia Ou porque eu tinha Comido muito Antes de dormir Ou porque eu tinha Assistido um filme Naquela área Porque às vezes Nossos sonhos São frutos Das imagens Do dia a dia E aí Quando a gente dorme As gavetas se abrem E tudo se mistura Mas você sabe Quando Deus está falando Com você A respeito de um sonho Ou com um sonho E na hora que eu acordei Eu disse Rapaz Só pode ser brincadeira isso Deus está de brincadeira Comigo Senhor você mandou A carta para o lugar Errado Eu disse assim Só que na hora Eu me levantei E eu tive E eu fiz Essa declaração Eu declarei isso Eu disse Senhor Se você realmente Está falando comigo Sobre Isso Me confirme Na sua palavra Aí Fui para a Bíblia Mas o que era Que eu ia procurar Na Bíblia Eu não sabia Eu era nova convertida Eu não sabia Manejar a Bíblia ainda Eu comecei a folhear As escrituras Eu comecei a folhear A Bíblia Passar uma página Para lá e para cá E queridos De repente Chegou num trecho E parecia que as letras Daquela página Pulavam Da página E a palavra de Deus Que veio para mim Naquela altura Foi essas escrituras De Isaías 42 Que diz assim Eis aqui o meu servo A quem sustenho O meu escolhido Em que minha alma Se compraz Pus sobre ele O meu espírito E ele promulgará O direito Para os gentios Não clamará Nem gritará Nem fará ouvir A sua voz na praça Não esmagará A cana quebrada Nem apagará A torcida que fumega Em verdade Promulgará O direito Não desanimará Nem se quebrará Até que ponha Na terra O direito E as terras do mar Guardarão A sua doutrina Aí ele diz Assim diz o Senhor Deus Que criou os céus E os estendeu Formou a terra E a tudo quanto produz Que dá fôlego De vida Ao povo que nela está E o espírito Aos que andam nela Aí essa parte Ficou bem forte Que diz Eu o Senhor Te chamei em justiça Tomar-te-ei pela mão E te guardarei E te farei mediador Da aliança com o povo E luz para os gentios Para abrires os olhos Aos cegos E para tirares da prisão O cativo E do cárcere Os que jazem em trevas Eu sou o Senhor Este é o meu nome A minha glória Pois não darei a outrem Nem a minha honra As imagens de escultura Queridos Quando eu li essa passagem Isso queimou Dentro de mim Queimou dentro de mim Principalmente O versículo 6 e o 7 Porque Eu estava numa altura Que eu estava terminando O Vocês chamam aqui Décimo segundo Que é o último ano Antes de entrar na faculdade Não é isso? Eu tinha terminado O décimo segundo E ia fazer Faculdade Só que O desejo Do meu coração Era fazer Faculdade de direito Eu sempre Era algo Que sempre Queimou dentro de mim Porque eu Odeio Injustiça Eu odeio Coisa torta Eu odeio Coisa feita De qualquer jeito Eu odeio Impunidade Ou coisas Que contrariam A verdade E a retidão Eu detesto Sempre Desde pequena Quando eu vi Alguém Fazendo uma coisa Contra alguém Aquilo se levantava Dentro de mim E eu lembro Que quando eu cheguei Na faculdade Para fazer O vestibular Para fazer a prova Para admissão Da faculdade Eu entrei Na faculdade Na universidade E quando eu cheguei lá Um monte de gente O campo Cheio de gente E na hora Que eu botei O pé lá dentro O senhor Falou comigo Aqui não é O seu lugar Aqui não é O seu lugar Só que eu tinha A pressão Da minha família Eu tinha a pressão Dos meus avós Naquela altura Eu tinha uma prima Minha que tinha passado Para a medicina Então os meus avós Diziam Olha fulaninha Passou para a medicina Então já temos Vamos ter uma médica Na família Precisamos agora De uma advogada E na realidade Eu nem queria Fazer direito Para ser advogada Porque o meu negócio Era mais selvagem Eu tinha três opções Quer dizer Eu tinha três coisas Que eu gostaria Ou juíza Ou promotora O policial O policial da Interpol Verdade Verdade Aí O que que acontece Quando eu botei o pé Dentro da faculdade O senhor disse Aqui não é Seu lugar Parece que Deus Estava me frustrando Nos meus sonhos Parece Só que aí Você vai dar o que você quer Pareciam Duas coisas Que não tinham Nada a ver Porque se Deus Era quem sabia Então isso me diz Ah, então eu tenho Que ficar quieto na minha Porque Deus é quem sabe Mas Deus diz Eu é que sei Para dar o fim Que você deseja Em outras palavras Sabe o que é que Deus Está dizendo Os planos E o caminho Que vai fazer Com que você Chegue Até aquele lugar Daquilo que queima No seu coração Não é você Que traça Eu é que sei Eu é que sei O desejo Que eu coloquei Dentro de você E eu é que sei Como realizar ele Sem dor Sem danos Porque o que você Tem dentro de você Não veio Da sua cabeça Quando eu digo O que você tem Dentro de você Não é sua vaidade Não é aquilo Que uma hora dá E outra hora não dá É aquilo Que está dentro de você Que você pode Não entender Todo o contexto Mas é uma linha Que te inclina Para uma coisa Todos nós Aqui nessa sala Hoje Todos vocês Que estão assistindo Pela internet Tem algo Que quando você Ouve Ou quando você Faz queima Dentro de você Então isso Significa que isso É o chamado De Deus Para a sua vida Ou faz parte Do chamado De Deus Para a sua vida Eu achava Que esse senso De justiça Que estava dentro De mim Era para ser aplicado Numa faculdade De direito Só que quando Deus me deu Esse sonho Queridos Depois Você pode prestar atenção Depois o senhor Começou a me mostrar Que nesse texto Que ele me deu Tem Na minha versão Uma Duas Três Quatro Quatro vezes Onde ele fala Sobre direito E justiça Eu te chamei Para estabelecer O direito E a justiça E aí quando Deus Me deu esse sonho Que eu li essa passagem O senhor disse O seu instrumento De trabalho Não vai ser um código Penal Não vai ser As armas Da justiça natural O seu código De justiça Vai ser a minha palavra Na sua boca Aonde você vai liberar E vai tirar Da prisão O oprimido Do cárcere E os presos E trazer a retidão E a justiça Para o meu reino Ou seja Era o que tinha No meu coração Só que Enquanto eu não Renovasse a minha mente E desistisse De calçar Um sapato Que não era O meu Eu não poderia Me conformar Com a realidade Do plano de Deus Para a minha vida E as vezes Deus está gritando Dentro de você Está falando Com você Ei Para de tentar Ser isso Porque queridos Tudo aquilo que você Tem que colocar força Quando eu De colocar força É que você percebe Quando uma coisa Não tem graça Agora você imagine Eu era tímida Eu tinha medo De pessoas E Deus começa A falar comigo Que eu iria Ministrar Para muita gente Não era de acordo Com a minha cabeça E talvez Alguns não gostam Do jeito como eu falo Mas eu não era assim É que quando Deus Começou a me mostrar E eu comecei A entrar no chamado Naquela época Há muitos anos atrás não É porque eu comecei cedo Mas naquela época Você não via Mulheres pregando Quando eu comecei A pregar As pessoas começaram A colocar pressão Em cima de mim Em que sentido Olhe Você agora é pregadora Então você agora Tem que ser como fulana E pegou as mulheres Que haviam As poucas mulheres Que haviam naquela época E queriam que eu fosse Iguais a elas E eu pôs zelo Querendo agradar o Senhor Não sabia mais O que é isso Eu comecei A me comportar De acordo com aquilo Que elas eram Então eu tinha Uma missionária Que na época Estava lá em Campina Grande Americana Que ela vestia Vestido bem florido Com meia branca Meia branca É colã Colã né Colã branco E as pessoas diziam Olhe Você precisa ser Como fulana Aí o que foi que eu fiz Tome a colã branca Meu Deus do céu Só graça Mas por que eu fiz aquilo Porque na minha cabeça Eu queria agradar o Senhor E se fosse para agradar o Senhor E tivesse que vestir colã branca Meu amigo Eu ia vestir colã branca Só que chega a uma certa altura Que eu comecei a ficar pesada Pesada no sentido de que Não tinha graça Não tinha alegria E um dia Eu cheguei e disse Senhor Por que a coisa não está fluindo? Por que a coisa não Sabe? Você percebe Quando a coisa flui E o Senhor disse para mim Você está tentando ser cinco pessoas Que eu não chamei você para ser E ele disse Filha Eu só unjo O que é original Ou seja Enquanto você estiver sendo Uma réplica de outras pessoas Ou enquanto você estiver sendo Uma réplica do que você acha Que deve ser Não tem graça Você pode dar O berro que for O grito que for Mas querido Quando você se identifica Com a visão de Deus A identidade de Deus Porque a partir do momento Que ele disse Você está sendo cinco pessoas Que eu não chamei você para ser E eu disse Senhor Então quem eu sou Quem eu sou A Bíblia fala em Coríntios A ninguém mais conhecemos Segundo a carne Por que? Antes éramos assim Porque nós vivíamos Segundo a carne Então se você quisesse Conhecer a pessoa Só precisa olhar para a vida dela Só que a partir do momento Que você nasceu de novo Foi restaurada Ou Deus colocou Dentro de você A oportunidade De você ser Uma nova criatura E essa nova criatura Não é de acordo Com o que as pessoas Pensam sobre você Não é de acordo Com o que você Pensa sobre você Mas é segundo A imagem que está No coração de Deus Sobre você E agora Eu preciso Conhecer Um eu Que eu não conheço E me conformar a ele Você está aqui? E aí eu disse Senhor Então me mostra Quem eu sou Queridos Literalmente Eu estava sentada Na minha cama No meu quarto E eu disse Senhor Me diz quem eu sou Me revele quem eu sou Me mostra Como eu devo me vestir Me mostra Como eu devo falar Me mostra Qual é a unção Que está sobre a minha vida Me mostra Como eu devo ministrar Tudo aquilo Que diz respeito A uma identidade Se você vê Queridos A Bíblia fala Que aquilo Que você mais é E faz Se torna A sua identidade Você vê Se eu falar O nome Davi Imediatamente Vem na sua mente O que? Homem Segundo o coração De Deus Não é assim? Se eu disser Judas O que traiu Pedro Embora ele tenha Se arrependido E feito muitas coisas Mas Pedro Fica sempre o que? O que negou O que afundou Aquilo que você mais é E aquilo que você mais faz Se torna a tua identidade E eu agora Precisava me conformar Com uma nova identidade Qual é a certeza Que aquilo Que a vida Que você está vivendo hoje É Baseado na identidade Do velho homem Com seus desejos Com seu querer Com a sua vontade Ou a vida Que você está vivendo hoje É uma desconstrução Desse velho homem E uma construção Da nova realidade Que você decidiu viver Queridos A igreja hoje Está cheia de pessoas Que simplesmente mudaram De endereço E não entendem Que precisa haver Uma desprogramação Do velho homem E haver um novo vestimento Do novo homem Que se refaz Segundo a imagem de Deus E Deus começou A me mostrar Como fazer O que fazer Tinha coisas Que eram difíceis Para mim Porque não era A minha praia Não era o meu costume Mas a palavra De Deus Começou a trazer A lavagem Na minha mente Por quê? Porque a palavra Nos lava Ela vai tirar Aquele pensamento Velho E vai trazer O pensamento De Deus O novo pensamento E aí o novo pensamento Começou a se levantar E a força Começou a vir E agora Aquilo que era A timidez Que eu tinha vergonha De chegar e falar Para as pessoas Eu agora sabia Que dentro de mim Existe uma capacidade Mas que a minha alma Ainda dizia Não, você não pode falar Porque você é tímido Mas eu tinha agora A imagem dentro de mim Então eu tive que dar Passos para me tornar Aquele que Deus Queria que eu fosse Nós estamos Muitas vezes Querendo cumprir Coisas Mas através Da imagem do velho homem E não vai funcionar Por quê? As pessoas precisam Olhar para nós E ver Jesus E elas não vão ver Jesus Com você decidindo viver Segundo aquilo que você quer Sabe Quando meu marido Falou sobre essa cultura Esse evangelho Inclusivista Isso é uma doutrina Que entrou nas igrejas Que tudo agora Teria que ser voltado Para o homem E aí Nós vemos hoje Que a igreja Ao invés de ser Um lugar Onde as pessoas Ouvem Qual é a vontade de Deus Se torna Um lugar De ministração De autoajuda Onde as mensagens É mais de autoestima Porque focam Só o homem E não aquilo Que é o preceito De Deus Para o homem E quando nós Ouvimos a verdade Quando nós Ouvimos a palavra Quando nós Queremos que Os pensamentos De Deus Sejam estabelecidos No nosso meio A verdade Tem nos ofendido Por quê? Porque nos tira Da nossa área De conforto Porque nós Estamos lutando Pelo nosso querer Com unhas e dentes Só que quando nós Olhamos para a palavra A Bíblia diz Que tenha em nós Que exista em nós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus E qual foi o sentimento Que houve em Cristo Jesus? Diz que ele Se esvaziou Da sua própria divindade E assumiu forma de homem E agiu como servo Ele não estava dizendo Ah, eu sou Deus Não estou aqui Para passar por isso Ele disse Eu entendi Qual é o propósito De Deus Para a minha vida Eu entendi Qual é o meu papel Eu entendi O que é que eu tenho Que fazer E ser Então eu não quero saber Se eu estou Confortável com isso Eu vim Para cumprir uma missão E eu vou cumpri-la Qual é a identidade Que você está vivendo? Talvez essa não fosse A mensagem Que você gostaria de ouvir Mas qual é a identidade Que você está vivendo? É a identidade Onde você Tudo gira em torno de você Ou a identidade Onde deseja Que o propósito de Deus Seja estabelecido Em você E através de você Nada é sobre nós Querido É tudo sobre Ele Existem versículos Na palavra Que as pessoas Estão pegando Tirando de contexto Ah, em Deus Em Cristo Eu sou mais do que vencedor Só que eles estão esquecendo De ir Em Cristo Eu sou amado Nele Eu posso todas as coisas Por meio Dele Eu sou aceito No amado E a gente está tirando Essas coisas E se a gente tirar O em Cristo O nele O por ele Nós vamos viver Cheios de nós mesmos E vamos querer reforçar As nossas vontades Através Do nosso eu egoísta Por que que a gente fala Sobre a questão de As pessoas vêm pra igreja E elas não querem ser confrontadas Porque elas não querem Abrir mão do conforto Delas Da vida que elas vivem Eu lembro de uma história Que eu ouvi Que eu li De uma mulher Cristã Há vários anos Um dia Chegou um missionário Uma missionária Na igreja dela E começou Que ela era missionária Na China E começou a pregar Sobre a necessidade De missionários Na China Essa mulher Que estava na congregação Ouvindo aquela palavra Ela começou a ficar Perturbada E atemorizada Com medo De que Deus Estivesse chamando ela Para ser missionária Na China E sabe o que ela fez Ela se desviou Durante dez anos Ela passou dez anos Fora da vontade De Deus Pelo medo De ter que abrir mão Do que ela queria Com medo De Deus Mandar ela Para ser missionária Na China Até que um dia Ela não aguentou mais Viver a vida miserável Que ela estava vivendo E ela se reconcilia Com o Senhor Quando ela se reconcilia Com o Senhor Ela sabia Que tudo Que era mais precioso Era aquilo Que Deus tinha E ela disse Senhor Não importa mais Se você quer Que eu seja Missionária na China Eu vou Porque é melhor Do que viver a vida Que eu estava vivendo E Deus falou Claramente com ela Eu nunca te chamei Para ser missionária Na China Mas eu queria Que você estivesse Disposto para me obedecer Os sonhos Que você mais deseja Se Deus dissesse Que tenha outra coisa Para você Você abriria a mão Para cumprir o propósito De Deus Para a tua vida Deus não está no assunto De frustrações Queridos Deus só quer mostrar Que a vida Que ele tem Para você É melhor Do que a tua Ideia Sobre você Mesma Porque se você Me perguntar Hoje Se você pudesse Escolher Pastora Entre ser O que você Queria Tanto queria E fazer O que você Está fazendo Hoje Ou que você Fez durante Mais de quase Trinta anos Da sua vida O que você Escolheria Sem Pensar Eu escolheria Fazer O que eu estou Fazendo Há praticamente Trinta anos Porque eu Com o código penal Na mão Afetaria a vida De pessoas Mas temporariamente Mas com a palavra De Deus Eu tenho o poder De afetar a vida De pessoas Para a eternidade Para a eternidade O que você Ama E o que você Deseja Está em que Prato da balança Em relação A vontade Do Senhor Havia Havia Coisas Que apareceram No meu caminho Que estavam Ao alcance Da minha mão Mas eu sabia Que não fazia Parte do propósito De Deus Para a minha vida E era O que eu queria Mas quando você Abre mão De algo Que você Quer Por causa Da vontade Do Senhor Deus vai te dar Milhões de vezes Melhor do que Aquilo que você Pensa E sem Dor Em paz Sem desgaste Sem desgaste As vezes Tem pessoas Que ficam Ai porque O meu sonho Era ser isso Busca o Senhor E deixa Deus Organizar Dentro de você A ideia Que ele tem A teu respeito Sabe por que? Porque antes De você entrar Para fazer qualquer coisa Deus quer que você Primeiro tenha A revelação De quem você Realmente é Sabe por que? Que tantas Doutrinas erradas Acontecem E se levantam Sabe por que? Que tantas igrejas Novas se abrem Todos os dias Eu não estou dizendo Que todas elas É por essa razão Mas uma boa parte Porque é fruto De pessoas Que não quiseram Morrer para si mesmas E quiseram Abrir um lugar Ou uma mentalidade Para se mostrar Dentro daquilo Que elas desejavam fazer Convém Convém que ele Cresça Você já parou Para prestar atenção E se perguntar Por que você é Como você é? Existem coisas Em você Querido Que não foi A forma Como Deus Criou você Para ser Mas aquilo Está misturado Com o propósito Que Deus tem Para a tua vida Enquanto você Não abre mão De um O outro Não aparece E hoje Eu quero Mencionar Algo Bem específico Eu queria Que o grupo De louvor Já subisse Existem Pessoas Aqui Que elas Estão sendo Privadas De viver O que Deus Tem para a vida Delas Por causa De timidez Assim como eu era Que eu dizia Não, não mexa comigo Não fale comigo Me deixe quieto No meu lugar Isso não é para mim Existe algo Que está impedindo você De ter a expressão Daquilo que Deus Colocou dentro De você Porque você Você aceitou Que você é assim Quando eu falo Sobre timidez Eu não estou falando Sobre Personalidade Nem todo mundo É extrovertido Existem pessoas Que são tímidas Por incrível Que pareça Mesmo eu Estando ministrando Para vocês Aqui na frente Eu me considero Uma pessoa tímida Só que não é Uma timidez Que paralisa É só um temperamento Eu não sou Aquela pessoa Dependendo do ambiente Que eu esteja Eu não vou chegar Chegando Às vezes Para conversar Com uma pessoa Tem pessoas Que tem um acesso Mais fácil Tem outras Que eu Eu me sinto Desconcertada Mas vou Isso é temperamento Mas a palavra Fala Quando eu falo Sobre timidez É aquela timidez Que Jesus reprovou É a timidez Que quando eles Estavam no barco E estavam lá Naufragando E aquela agonia Toda E isso e aquilo E foram acordar Jesus Ei, você não se importa Que a gente aqui Passa esse sufoco E Jesus olhando Para eles Diz Por que que vocês São tão tímidos? Essa timidez É uma timidez Que tira A ação de Deus Da sua vida É aquilo Que você tem Mais consciência De você mesmo Do que daquilo Que você carrega Qual é a timidez Errada? É a timidez Que no momento Que você deveria agir Você não age Porque você diz Não, isso não é pra mim Ou eu não sou assim Você é A imagem de Deus Aqui na terra E você deve se preparar Pra viver Qualquer situação Que Deus coloque você Pra viver Porque a graça E a capacidade De Deus Já está sobre A sua vida Pra você Marcar a vida De pessoas Por onde você Passar A timidez Que me paralisava Não foi vencida Queridos Comigo Só declarando Quando eu disse Senhor Me mostra Quem eu sou E Deus começou A me mostrar A forma Como Ele iria Me usar Eu tive Que dar o passo De começar A aceitar As oportunidades Que me abriam Porque não era Sentado na cadeira Que eu iria Me transformar Naquilo Deus está colocando Oportunidades Todos os dias Na sua frente E existem Pessoas aqui Que estão Simplesmente Dando a desviada Pra não ser Confrontados Com uma ação Que iria tirar ela Da área de conforto Eu vou dizer Deus está dizendo Pra você Por que Sois tímidos Você está Perdendo a oportunidade Da glória De Deus Ser revelada Através de você Existem pessoas Que precisam De você Ah Senhor Levante o pastor A pastora Não Deus está levantando Você Porque existem Pessoas que você Conhece Que nós não Conhecemos Pessoas que já Cruzaram Seu caminho Que seu coração Quase saiu Saltando pela boca E Deus Disse pra você Imponha as mãos Sobre ela Ore por ela Elas serão Curadas E você Diz Ai não Senhor E se ela Não for Egoísta Você está Pensando Mais na sua Na sua reputação Do que no que Deus pode fazer Através de você Querido Chegou o tempo Da gente ser Verdadeiramente Como aqueles Que são nascidos Do Espírito A Bíblia diz Que o que é nascido Do Espírito É como o vento Por que que Deus Compara o que é nascido Do Espírito Como o vento Porque o vento Não tem resistência Se tiver um prédio Enorme Na frente dele Sabe o que é Que o vento faz Ou passa por cima Ou passa pelo lado Mas passa E por causa Da gente estar Mais consciente Das nossas Limitações Nós estamos Deixando de viver O melhor de Deus Para a nossa vida Você pode Muito mais Você pode Muito mais Agora Sabe por que Não é confortável Ouvir isso? Porque esse tipo De mensagem Nos tira Da nossa área Do conforto Faz com que A gente seja Confrontado Para ter Uma posição E uma ação Existem pessoas Aqui Que a única coisa Que elas precisavam Era de um abraço Seu Mas às vezes Até para dar um abraço Você tem vergonha E você diz Não, me deixa aqui No meu canto E a pergunta é Até quando Vocês vão ser tímidos? Até quando? O você Que você conhece O que você vê No espelho Todos os dias Não é o seu Eu verdadeiro Sabe quem é O seu Eu verdadeiro? É alguém Cheio de amor Cheio de compaixão Cheio de ousadia Suprido em Deus Satisfeito em Deus Que sabe Para onde vem De onde veio E para onde vai Você não está perdido Nesse mundo Porque você Cada dia que passa Você absorve As palavras de Deus Não para ter O que você quer Mas para se identificar Com a imagem dele Em você E a maior luta Que Deus tem Com um homem Se é que eu posso dizer Assim É a luta De convencê-lo De que a vontade dele É melhor do que a sua Chegou o tempo De nós sairmos Da nossa área De conforto E não viver A nossa vida Mais de acordo Com os nossos Próprios desejos Aleluia Faça a vontade Do Senhor Busque a vontade Do Senhor Senhor Qual é a vontade Do Senhor Para a minha vida Senhor Quem você Quer que eu seja Senhor Quem você Quer que eu alcance Senhor Para que foi Que eu nasci Para que foi Que você me chamou Queridos Existe um propósito Você não é filho De batata Que nasce Aí de qualquer jeito Cada um De vocês Nasceu Para cumprir Um propósito Mas eu não sei Que propósito É esse Pastor Então descubra Peça ao Senhor Para revelar Para você Para que foi Que você nasceu Se Deus te chamou Queridos Para alcançar Pessoas Que estão lá Fora Aceita o propósito Que Ele tem Para a tua vida E é nesse Caminho Que vai estar A tua prosperidade Tudo Que você deseja Está no caminho Do propósito Todas as vezes Que eu tentei Sair do propósito Que eu sabia Porque quando você Entende para que Você foi chamado Os critérios De viver Se levantam E quando os critérios Se levantam Você sabe O lugar Que você tem Que estar Com quem Você tem Que estar E o que Você tem Que fazer O propósito De Deus Para a tua vida Vai definir Quem Com quem Que pessoas Você tem Que andar Aonde Você tem Que estar Vamos ficar Em pé Será que você Teria coragem De fazer Essa Oração E pedir ao Senhor Para que ele Faça A vontade Dele Na sua vida Fecha Os teus olhos O homem Faz tantos planos Mas a resposta Certa Vem dos lábios Do Senhor Pare de dar Desculpas Para não fazer O que Deus Quer que você Faça Pare de fugir Do que Deus Tem para você Pare de arranjar Desculpas Atrás Da sua Personalidade Para dizer Não Eu não posso Fazer isso Não Porque eu sou Assim A graça De Deus Está sobre a sua Vida Com tanto Poder Esperando Esperando Apenas Uma decisão Sua Para você Se tornar Alguém Que vai Marcar A vida De pessoas Mostra Pai Mostra Revela Quem eles são Revela A identidade E o propósito Que você Tem para a vida Deles Você pode Fazer essa oração Você pode Pedir isso Ao Senhor Me ensina Senhor Me mostra Quem eu sou Me mostra Quem você Me chamou Para ser Senhor Eu me conheço Segundo a carne Mas eu agora Quero me conhecer Pelo Espírito Eu quero Que você Revele Para mim Quem eu sou E o que você Me chamou Para fazer Me mostra Como falar Me mostra Como me expressar Me mostra O que é A tua vontade Para a minha vida Senhor Me mostra Qual é o projeto O plano A ideia Me mostra As pessoas Com que você Quer que eu ande Me mostra Os lugares Que você Quer que eu Esteja Abra a sua Boca E declare E fale Peça ao Senhor Peça ao Senhor Senhor Eu percebo Um peso Às vezes Na minha vida Porque eu percebo Que algo Me falta Senhor Me mostra Quem eu sou Eu não quero Ser uma cópia De outras pessoas Eu quero ser O que você Me chamou Para ser E para De lutar Com a vontade De Deus Que não seja O seu querer Mas que seja A vontade Do Senhor Não comprometa O plano De Deus Para a sua vida Por causa Da sua obstinação E da sua Teimosia Não Se Deus quiser Tem que ser Desse jeito Não Meu querido Deus É Deus É do jeito Dele Da maneira Dele Eu sei Do que eu Estou falando É desconfortável Mas tem pessoas Aqui que estão Lutando Com o Senhor Tem que ser E por mais Que por mais Que por mais que você Seja criticado Ou mal Entendido É inegável Será inegável A luz A unção A graça De Deus Sobre a sua vida É tempo É tempo De se explodir Por dentro É tempo Daquilo Que impede Você De se Liberar Em Deus De ser Em Deus O que mais Tem impedido Os cristãos De viverem O melhor De Deus Para a vida Delas É vergonha Vergonha Às vezes De orar Vergonha Às vezes De abrir A boca Vergonha Às vezes De levantar As mãos Vergonha Às vezes De se ajoelhar Vergonha Às vezes De se alegrar Vergonha Às vezes Até mesmo De receber Algo Que Deus Tem para ministrar Para a vida Delas Eu declaro Esse Espírito Que prende De timidez Quebrado Da sua vida Em nome De Jesus Eu declaro Ousadia E intrepidez Se levantando Dentro de você Para você Ser A expressão De Deus Aqui nessa terra Aleluia Não importa Se você vai Passar por ridículo Vai ter graça E vai alcançar A vida de pessoas Porque as pessoas Verão que você É livre Para ser O que Deus quer Livre Pessoas que estão Presas Porque aceitaram Palavras Que pessoas Disseram Sobre você Você é feio Feio é o diabo Eu sou imagem Semelhança Do Senhor Eu posso Não ser o seu padrão Mas eu sou O padrão De Deus E é isso que você Precisa dizer Todos os dias Quando você se olhar No espelho Eu sou o padrão De Deus Eu sou imagem Semelhança Do meu pai Meu pai Não me fez feio Ah você nunca Vai dar pra nada Satanás Você que não vai Dar pra nada Porque o seu fim Vai ser terrível Mas Deus Me fez Rei Sacerdote Nessa terra Eu sou o melhor Que Deus Poderia ter feito Pessoas que estão Lutando Com pensamentos Que dizem Todos os dias Você está trabalhando Tanto pra que? Você não vale nada Nada do que você Faz dar certo A palavra de Deus Diz que aonde você Colocar as suas mãos Você prospera Tudo depende Da consciência Com que você anda Querido Ao invés de você Botar uma capa Por fora De perfeição Levante Uma Uma fortaleza Uma coluna De verdade Dentro de você E aquela Consciência Liberada Dentro de você Vai fazer Toda a diferença Ao redor de você Aonde eu chego Deus chega Aonde eu chego Paz Chega Aonde eu chego Cura Chega Aonde eu chego Alívio Chega Aonde eu chego A bênção Do Senhor Chega Porque ele Porque ele Ele habita Em mim Ele está Em mim Eu sou Dele Ele é Meu Eu sou A sua Imagem Semelhança Eu não me conheço Mais segundo a carne A minha carne Tem limitações Mas em Deus Eu posso Todas as coisas Para de tentar Viver segundo O que você Conheceu Sobre você Deus pega as coisas Que não são Para confundir As que são Nesses últimos dias Para aqueles que creem Você se tornará A loucura de Deus Nessa terra Porque você está Se conformando Com a vontade De Deus E não com o seu próprio Querer A loucura de Deus Pessoas Que sabem Da sua história Sabe queridos Meu marido A mãe dele Tentou abortar ele Duas vezes Ele foi rejeitado Pela mãe Ele foi rejeitado Pelo pai Porque quando O pai Quando a mãe Estava grávida O pai saiu de casa Acho que meu marido Passou por todos Os tipos De rejeição Que uma pessoa Podia passar Você não vai ver Um homem Com pensamento De vítima Você não vai ver Um homem Almático Você não vai ver Um homem Que acha Que não é nada Que ninguém ama Ninguém quer Agora tudo isso Sabe por quê Porque ele começou A procurar em Deus Quem Deus Dizia que ele era Ele poderia muito bem Ter aceitado O pensamento do diabo Dizendo assim Ó Ninguém te quer Tu foi rejeitado Por isso Por aquilo Pela tua mãe Pelo teu pai Por isso E por aquilo Você vai ser O que você aceita Como verdade Ele decidiu Aceitar a verdade De Deus E eu vou te dizer Pense numa pessoa De bem com ela mesma Mas não por causa Da força dele Mas porque ele Encontrou em Deus Quem ele era Eu falo dele Eu posso dizer De mim De você Quem aqui Nunca teve trauma Quem aqui Nunca foi rejeitado Quem aqui Nunca foi Discriminado Por alguma coisa E por causa Das discriminações Às vezes Que a gente sofre A gente estabelece Metas na nossa vida Por exemplo Uma pessoa Que foi gordinha Na infância E que foi discriminada Por ser gordinha Sabe Às vezes As pessoas chegam E dizem assim Aquela criança Dizem assim Pois eu vou mostrar E a força Da vida delas É para ser O padrão De beleza Do mundo Elas colocam Toda a força E todo o objetivo Da vida Para ser algo Mas não porque Entendeu Que era para ser aquilo Mas por causa De algo Que ela sofreu Vocês estão entendendo E sabe Ela vai Ela malha Ela vai para o ginásio De segunda A segunda Ela come alface Todo dia E ela se torna O padrão de beleza Que o mundo estabelece E aí quando ela pensa Que aquilo vai resolver O problema dela De aceitação E que agora Ela pode desfilar Na frente De todos aqueles Que apontaram o dedo E discriminaram ela Ela vê que aquilo ali Não satisfaz Porque o problema Querido É mais além Existem pessoas Que querem ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Porque viveram Miseravelmente Na infância Ouviram os pais Passando necessidade E diz Nunca mais Eu nunca Vou viver assim mais Eu acho bem Você ter alvos E objetivos Mas deixa eu te dizer Uma coisa É você ter alvos E objetivos Por causa De obstinação De algo Que você passou E outra coisa É você ter alvos Em Deus Porque você entendeu Qual é o propósito De Deus Para a sua vida Não insista Em algo Só porque você quer Agora persista Persevere Vai em frente Naquilo que Quando você souber Que Deus está envolvido Meu amigo Diga Eu não abro nem Para um trem Eu vou alcançar Mas eu vou alcançar Olhando para Jesus Porque Ele é o autor E consumador Da minha fé Eu estou sendo movida Por uma identidade E estou sendo movida Por um propósito E por isso Nada Vai me parar Percebe a diferença Então chegou o tempo Da gente não viver Por causa das coisas Que nos aconteceram Chegou o tempo Da gente viver Por causa do propósito Casar certo E não importa Se é com 20 Se é com 30 Se é com 40 O que importa Querida É que você não está Sendo movido Por uma obstinação Por uma pressão Que os outros E você mesmo Está colocando sobre você Mas por causa De estar cumprindo No propósito No propósito de Deus E no cumprimento No caminho do cumprimento Do propósito de Deus Está a bênção de Deus Para a sua vida Fala amados Que vídeo maravilhoso Você acabou de assistir agora Não é mesmo? E eu quero aproveitar A oportunidade E trazer dicas maravilhosas Para vocês Se você ainda não é inscrito No nosso canal do Youtube Inscreva-se agora É rápido e fácil É só clicar E aproveite Clique no joinha Deixe o seu like Isso é muito importante Para o nosso canal Agora um aviso importante Não esqueça De ativar O sininho do Youtube Porque isso É muito importante Para vocês Porque toda vez Que a igreja Publicar Vídeos novos Você será notificado E você vai saber Que existe um vídeo Novo e fresquinho Para você se alimentar Da palavra de Deus Contamos com vocês Fala povo de Deus Você pensou Que não ia ter avisos Né? Então Fique ligado Porque já vamos começar Amados Venham trazer Recados Importantes Nesse momento Que estamos passando Agora E o primeiro Recado é Amados Lave bem As suas mãos É isso aí Sabonete Água Esfrega bem Entre os dedos Nas unhas Antebraço Amados Vamos manter a higiene Para que a nossa imunidade Continue firme e forte Todos os dias E lógico Que também não podemos Esquecer do álcool em gel Você que tem na sua casa Sempre que você saiu Pegou na mançaneta da porta Num corrimão No elevador Amados Higienize a sua mão Com álcool em gel Que também ajuda bastante Vamos manter A nossa imunidade Lá em cima E olha só A palavra de Deus Diz que Praga nenhuma Chegará a nossa tenda Então abençoado Pelo amor de Deus Fique na sua tenda Fique na sua casa Fique no seu canto Amado É isso aí Devemos nos prevenir Cada vez mais Para que esse vírus Pare o mais rápido possível E já estamos orando E sei que também Você está orando Na sua casa E a cura já chegou No reino espiritual A cura já existe Então vamos cada vez mais Nos manter em casa A não ser um caso De urgência Que você tem que sair Se não abençoado Fique na sua tenda Amamos vocês Beijo Fique na sua tenda Obrigado.